Bom dia a todos, então, nós estamos aqui reunidos dia 22 de junho para mais uma reunião da disciplina de urologia, o Urologia Sem Fronteiras, e nós temos um convidado direto lá do Rio Grande do Sul, o professor Fábio Pascoaloto, um grande amigo nosso, e a reunião será coordenada hoje pelo professor Ricardo Saad, e terá como tema infertilidade masculina. Professor Ricardo. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando da reunião, em especial com a companhia Thor Fábio. Thor Fábio é um colega já antigo, nosso conhecido antigo, veio inclusive até na minha tese aqui, deu esse prazer para mim, e é um prazer estar aqui. Thor Fábio é formado lá em Caxias do Sul, fez a sua especialização na área de reprodução humana na clínica, e depois fez toda a sua pós-graduação na USP. Atualmente ele é o professor titular lá da Faculdade de Caxias de Sul, e também trabalha na vida privada, na sua clínica Conception. Thor Fábio é um prazer, nós vamos dar início aqui então com o doutor João Marcos, apresentando os casos clínicos, e depois uma pequena introdução sobre o tema. Thor João, por favor. Bom dia, vocês conseguem ver a tela? Sim? Bom dia a todos, obrigado professor Ricardo, obrigado professor Fábio aí por participar da nossa reunião. Eu sou o João R5 da URA, e com as orientações do professor Ricardo, a gente preparou a reunião dessa semana, em que o tema que nós vamos discutir é a zoospermia. Então a gente separou dois casinhos, um caso obstrutivo e um não obstrutivo. O nosso primeiro caso é o ADO, paciente de 54 anos, que fez uma vasectomia há 28 anos. É um paciente com 54 anos, casado há 6, ele tem 3 filhos do primeiro casamento, e tem uma esposa agora de 28 anos, sem comorbidades, ela não tem filhos de outros relacionamentos, já foi avaliada pelo ginecologista e sem alterações. Ele afirma uma dor testicular leve em ambos os testículos desde a vasectomia há 28 anos atrás. De antecedentes, é um paciente hipertensa diabético controlado, fez essa vasectomia, faz uso de losartano e metformina e nega tabagismo, etilismo, uso de substâncias psicoativas e nega o uso de anabolizantes prévios. No exame físico, ele tem uma genitária masculina típica, sem alterações, um meato uretrautópico com boa exposição da glande, uma bolsa testicular com testículos tópicos de volume adequado, aproximadamente 15 ml bilateralmente, um cordão sem granuloma palpável nos deferentes e os testículos indolores. Ele chega já com esses exames solicitados iniciais que ele vem encaminhado já, tem uma testosterona de 420, um LH de 6 e um FSH de 8. João, João, vou aproveitar aqui a presença aqui de quem, vou perguntar para o doutor Danilo, eu vi que você fez alguns exames hormonais, eu vou dizer, porque o Danilo, emita opinião, Danilo, a sua avaliação, paciente vasectomizado, você faz de rotina exames pré-operatórios? Bom dia. Para fazer a vasectomia ou para pensar em um procedimento de reversão? Reversão de vasectomia. No caso, esse paciente tem acima de 40 anos, é interessante a gente fazer exames pré-operatórios, geralmente eu gosto de fazer nesses pacientes uma sedação com bloqueio local, mas pode ser feito também com RAC, então é interessante sim ter alguns exames pré-operatórios da parte do risco cardiovascular, e também para a gente avaliar como está o perfil hormonal desse paciente, é interessante, esses exames que o João colocou são os exames básicos que a gente necessita. Aproveitando o doutor Fábio, doutor Fábio, rotineiramente, pacientes que deverão ser submetidos à reversão de vasectomia, você faz algum exame específico ou não? Exame físico mostrando um volume testicular normal, epidídimo engurgitado, granuloma palpável, você vê necessidade de uma maneira geral e depois específico para esse caso? Sabes que é bastante interessante, porque isso aqui me lembrou de um caso que recentemente, ele apareceu lá no consultório, ali na clínica, para fazer fertilização, ele tinha feito uma reversão de vasectomia, e eu disse, olha, você está tomando algum medicamento, não está tomando nenhum medicamento, tinha feito a reversão com o colega, estava azospérmico, infelizmente não teve resultado positivo, e aí eu fui funcionar o testículo dele, mas eu pensei, disse, alguma coisa está meio estranha com esse cara, deixa eu pedir um perfil hormonal para ele, só para ter uma ideia de o que aconteceu. Resultado disso, prolactina extremamente elevada. E ele não me falou na história, que tinha alguma coisa nessa história dele, que ele tinha no passado feito um tratamento com Dostinex, então ele tinha uma prolactina aumentada, eu fui investigar, ele tinha um microprolactinoma, e aí fomos tratar antes de fazer o procedimento de punção de testículo. Então, assim, eu acho importante fazer uma investigação, porque a gente pode se surpreender. Pega um senhor com mais de 20 anos de vasectomia, muita coisa pode acontecer. Eu costumo dizer para os pacientes, olha, eu não tinha problema cardíaco, hoje eu tenho. Então, dizer que realmente não vai dar nenhum problema, ou tu nunca vais ter nenhum problema, eu acho meio questionável. Então, eu acho importante salutar, fazer exames, até para ele ficar mais tranquilo, e ver, olha, vale a pena, vamos tentar, eu vou com maior tranquilidade. Mas a gente não pode esquecer uma coisa que já foi feita a investigação ali, investigação da mulher. Uma histerossalpingografia é de extrema importância, porque não adianta fazer um procedimento se o outro lado está obstruído, a gente acaba tomando pau, né? Então, é importante investigar a mulher, isso sem dúvida nenhuma, porque a fertilidade é conjugal, é dos dois, eu preciso saber o outro lado. Muito bom salientar isso aí, João. Segue o caso. Então, aqui o senhor quer comentar, professor? É, a dúvida que gera, para todo mundo que trabalha, é se você teria alguma vantagem em fazer a reversão de vasectomia, logicamente, ou o procedimento de reprodução assistida, no caso, a coleta de espermatozoides associado ao ICSI, né? Isso passa por uma série de discussão. Você levantou alguma coisa a respeito, João, sobre vantagens e desvantagens? Eu separei aqui um nomograma que foi publicado em 2012, em que ele conseguiria avaliar a predição, assim, de sucesso de um paciente pós-reversão de vasectomia, depois eu tenho um artigo que eu selecionei. Então, esse nomograma, ele é bastante interessante, ele foi publicado no Journal of Rology em 2012, e ele tem um preditor pré-operatório e pós-operatório, então ele leva em consideração a idade do paciente, duração da obstrução, se ele já fez uma reversão prévia, a presença ou não de granuloma, volume testicular, a técnica utilizada, então uma vasovasostomia, uma vasopididimostomia, a pontuação total e aí a probabilidade de sucesso. Calculando aqui a do nosso paciente, ele tem a probabilidade de sucesso pré-operatório de 58%, e após a operatória dele, como a gente encontrou algumas alterações aí durante o procedimento e tudo mais, ela, com os resultados pós-procedimento, ela teria uma queda aí para 42%. Pelo guideline da sociedade... A minha pergunta aqui antes, João, você teria uma opção para esse paciente? Olha, diante desse fato, você indicaria qual possibilidade para ele? Professor, acho que tem que conversar muito com o paciente, acho que o que define, principalmente o que eu vou mostrar no artigo que a gente selecionou, é muito a opinião do paciente, com o que ele define, se quer múltipla sentativa, se não quer múltipla sentativas, a forma como ele deseja conseguir essa gestação, acho que tem que levantar as duas possibilidades, mostrar para o paciente e deixar ele decidir. Fábio, só reforçando aqui, a idade da parceira nessa situação é importantíssima, tá? Então, a gente tem sempre que considerar uma parceira mais jovem, entendemos aí sempre abaixo de 35%, ou uma mais idosa. Isso talvez possa pesar na nossa decisão de indicar ou não. Sem dúvida nenhuma, né? pesa, é importante, se eu pego uma parceira, se eu tenho uma parceira de mais de 40 anos de idade, há chance de fazer um procedimento, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, se tu fizeres uma vaso-vaso, pode demorar até seis meses para aparecer espermatozoide no ejaculado. Se tu fizeres uma vaso-epi, pode demorar até um ano para aparecer espermatozoide no ejaculado. Então, é importante saber, antes de qualquer coisa, além da esterossalpinografia, eu sempre solicito um exame de hormônio antimileriano, para ter uma ideia da reserva ovariana dessa mulher, para não chegar e a gente cair do cavalo. Volte e meia, a gente vê na clínica de reprodução, mulheres jovens de 30 e poucos anos de idade, que têm uma endometriose, não têm nenhum sintoma, algumas podem não ter nenhum sintoma, algumas têm, né? Mas algumas não têm nenhum sintoma. E aí, o que acontece? Um AMH já abaixo de 1, que é um AMH baixo. Então, é importante nós sabermos a idade da mulher, mas olha só que interessante, se vocês forem dar uma olhada bem nesse normograma, qual é um dos principais critérios para tu baixar essa pontuação? Um dos principais critérios é, se tu fores imaginar em fazer uma vaso-vaso ou uma vaso-epidermostomia. Não é nem tanto a idade da mulher, nem tanto a duração da obstrução, mas principalmente a técnica que vai ser necessária para tu reconstruíres. Uma vaso-epidermostomia, o procedimento cirúrgico é muito mais complicado comparado a uma vaso-vaso. O paciente com mais tempo de obstrução, um paciente que, ao menos na minha experiência, é um paciente com 25 anos de vasectomia. Já fiz, já nasceu a criança e já fiz a vasectomia novamente nesse rapaz. Mas, assim, o critério ainda mais importante para tu teres uma ideia se vale a pena ou não é a probabilidade de ter uma obstrução no epidídio, mas se tu vai fazer uma vaso-vaso ou uma vaso-epidermostomia. João, dá sequência. Então, aqui só a recomendação do guideline europeu de 2022. Ele fala que ambas as técnicas podem ser realizadas, então, a reversão de vasectomia, principalmente em pacientes com parceiras, com uma boa reserva ovariana, porém, também tem que ser oferecido para o paciente a tese, pesa ou tesa, a depender do que você vai conversar, da reserva ovariana da paciente, da opção do paciente. Então, esse artigo selecionado foi publicado na Fertility and Sterility, e ele avaliou a reversão de vasectomia e cirurgias de recapitação de permatozoides com fertilização em vidro. Em vidro, desculpa. Ele é uma revisão de literatura com pacientes com submetidos à vasectomia com o desejo de constituir nova prole, e os pacientes avaliados foram submetidos à vasectomia e captação de permatozoides com FIV. Ele demonstrou que a reversão de vasectomia apresenta um melhor custo-efetividade, porém, um casal com fator feminino contribuindo para a infertilidade, a FIV com captação é uma melhor opção. Ele chegou a esse gráfico, achei bastante interessante, em que ele dá algumas recomendações, principalmente na hora de você selecionar um paciente que vai ser submetido a cada uma das técnicas. Então, pacientes que tenham síndrome de dor pós-vazer, pacientes que não queiram fazer múltiplas intervenções, pacientes com limite do custo por causa da FIV, e do outro lado, você iria preferir procedimentos com FIV ou ICSI, dá para depender de seleção de gênero, múltiplas cirurgias pélvicas prévias, screen genético, desejo de ter gêmeos ou multiplicidade, e aí no meio que você poderia deixar a critério do paciente, são mulheres com maior de 35 anos, obstrução maior que 10 anos, então achei bastante interessante. Como conclusão, ele coloca que a reversão em FIV apresentam resultados similares de taxa de gravidez, e a decisão final deve ser discutida com o paciente. O que você fez, então? A gente optou pela realização de vasovasostomia microcirúdica com o paciente. O senhor quer comentar, professor? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta novamente, eu vi que o Arnold está aí também na reunião, prazer em estar aí, viu, Arnold? Bom dia, professor, prazer em ver. Arnold, você foi para esse procedimento um paciente de mais idade com um tempo já de reversão bastante grande. Uma das coisas que a gente faz rotineiramente na Unicamp é coletar esse material assim que a gente faz a secção e encaminhar para o laboratório. O que nós observamos nesse caso em especial? Primeiro, uma grande dilatação aqui, já no duto, já no referente aqui, e uma saída dessa secreção de cor amarelada, cuja pesquisa veio negativa do lado esquerdo. Como proceder nesse momento, Arnold? Não, quando está negativo essa secreção, a gente faz uma vasepidígima, né? A indicação de fazer vasepidígima. Mas o prognóstico era bem ruim, se não me engano, eu peguei no início, caiu a internet aqui, mas com tempos de 28 anos, isso? Isso. É muito tempo. Fazer essa reversão já é colocar o gato no telhado, né? Já sabia que esse negócio não seria muito favorável. Agora, se um lado foi favorável nessa secreção aí, e outra coisa, a imagem aí que colocou, parece que está bem próximo dos ductos contornados, já ia estar lá embaixo, né? Então, um cenário, também outro vai ficar bem alto aí, deve ter feito uma vasectomia bem estendida, provavelmente. Até, infelizmente, peguei um cenário desse recente e fazer uma vasepidígima por isso também. Mas, é... Quando está negativo, vasepidígima. Prognóstico ruim, mas tem que tentar. Obrigado, Arnaldo. Fábio, alguma conduta diferente? Não, não. Perfeito. Eu também teria feito a mesma coisa, né? Eu acho que... Uma coisa importante até para os residentes que estão vindo, e a gente não pode esquecer disso, né? Eu sempre digo para o paciente o seguinte, olha, e graças a Deus, eu tenho a possibilidade de trabalhar nas duas frontes, né? A gente trabalha tanto com reprodução assistida quanto fertilização in vitro. Então, o paciente vai escolher o que ele acha melhor e eu vou tentar mostrar, eu sempre faço, olha, reversão de vasectomia de um lado, pega um papel, fertilização in vitro com função do outro lado, vamos colocar, pontuar pontos positivos e negativos e o paciente vai escolher o que é melhor para ele. Mas, importante, paciente jovem sempre tenta fazer uma reversão, a mulher, né, jovem, sempre tenta fazer uma reversão, apesar da idade dele. Por quê? Porque se não der certo uma reversão e tu coletaste o material, tu vai fazer uma fertilização in vitro. Por outro lado, se tu tentares fazer uma punção de epidídimo, tu optares por uma punção de epidídimo e não de testículo, tu corres o risco de ter uma, mais ainda, obstrução nesse epidídimo. E, então, a taxa de uma, de um procedimento cirúrgico após punção de epidídimo cai bastante. Então, se é para escolher um antes do outro, opte pelo procedimento cirúrgico antes da fertilização, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando tem essa secreção mais pasta de dente, mais amarelada, né, mais esbranquiçada, não é aquela secreção clarinha, tu já pensa, olha, eu acho que eu vou ter que partir para uma base web. Mas isso aí é algo que, já no pré-operatório, palpando o epidídimo, tu já tens uma ideia, tu já pode colocar, como o Arno te falou, colocar o gato em cima do telhado. Olha, talvez vai ter que partir para uma vaso-epe e, talvez, isso vai trazer um cenário de menor probabilidade de sucesso. Isso é importante o paciente já saber antes, né? Mas eu teria optado pela mesma coisa, não teria mudado absolutamente nada. João? Então, justamente, conforme foi bem colocado pelo Arno de Príncio Fábio, a indicação é justamente essa. Então, o paciente que não tem espermatozoides aí ou a secreção em peixe, a indicação é vaso-apetidimostomia. Foi o que a gente fez, então, foi feita uma vaso-apetidimostomia microcirúrgica à esquerda e uma vaso-vasostomia à direita. Na pesquisa de espermatozoides intraoperatórios, à direita, foram encontrados espermatozoides. E aí, o paciente foi de alto no primeiro pós-operatório e foi recente o procedimento, a gente aguarda agora o retorno em três meses para avaliação desse espermatozoide. Então, nós não temos o segmento disso aí. Não, senhor. Ok. Eu acho que é importante o que tudo foi dito aqui, a gente tem que tentar fazer um resumo da reversão de vasectomia. Eu acho que ela apresenta índices de sucesso muito bons, com taxas de fertilidade bastante altas e que a gente deve, sim, propor aos nossos pacientes essa possibilidade. devemos sempre considerar, como foi dito aí, né, idade do paciente, tempo de vasectomia, presença ou não, né, de autoriações do exame físico, no testículo, no epidídimo, a presença do granuloma e de importantíssima avaliação feminina, seja da sua idade, mas também da sua reserva funcional. É isso, em associação com o desejo do paciente, que vai fazer com que a gente tome aí a nossa decisão entre fazer um procedimento cirúrgico e, ou, né, a reprodução assistida. Lógico, tudo dependendo da disponibilidade que esse casal tem, tanto financeira, quanto de desejo mesmo a respeito da sua futura pródiga. Muito bom, João. Vamos entrar no outro caso. Eu posso só falar uma coisinha, Ricardo? Por favor. Toda vez que eu opto por fazer um procedimento cirúrgico, uma vaso-vase, uma vaso-vase, independente de uma reversão de vasectomia, eu acho que, na minha opinião, o principal critério de sucesso é o pós-operatório. Então, se o paciente não respeitar, e é a primeira coisa que eu sempre falo, olha aqui, ó, eu já vou te dizer o que tem que fazer no pós-operatório. São duas semanas em casa, em repouso, três semanas sem pegar peso e quatro semanas sem relação sexual. Se tu não tiveres capacidade de ficar duas semanas em casa ou três semanas sem pegar peso, por alguma razão, vamos esquecer essa história, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. O pós-operatório, para mim, ele é fundamental. concordo plenamente com você. Eu acho que ele é parte do tratamento, porque nós vamos estar trabalhando aqui como de, com fios 9-0, 10-0, que não tem sustentação nenhuma. Ou seja, alterações aí, que nós estamos falando, o próprio hematoma, alguma coisa, eu sou muito chato na cirurgia, eles sabem disso, com relação a sangramento, né, para que não tenha nada, para que você tente evitar ao máximo complicações pós-operatórias. Isso vai impactar, sim, no seu sucesso cirúrgico, né? Isso aí é muito importante você ressaltar para o paciente. É difícil hoje, né, Flávio, você pedir para um paciente ficar 30 dias afastado, ele considera uma cirurgia pequena, o próprio, a própria situação financeira nossa, às vezes, é difícil o cara falar que vai ficar realmente um mês. Mas eu acho que você tem que sempre alertá-lo, que o sucesso da cirurgia não passa só pelo procedimento cirúrgico, mas pelo pós-operatório também. Até porque muitas vezes eles vêm pensando, a vasectomia foi tão tranquila, é tão fácil, por que a reversão é diferente? Não, é totalmente diferente. É outra cirurgia, é outra abordagem, a incisão, ela é maior, é outra recuperação, é totalmente diferente. Mas eles, muitas vezes, eles, não, eu acho que é a mesma coisa. Tanto é que muitas vezes você vai fazer um procedimento desses de forma particular, e ele chega, não, por que essa diferença de uma vasectomia para uma reversão, mas é outra cirurgia, meu amigo, é outra realidade. Aí eu sempre brinco, ser zagueiro é fácil, ser atacante é difícil, quanto que ganha o Messi, o Neymar, e quanto que ganha o Cristiano Ronaldo, e quanto ganha um zagueiro, um goleiro. Tem uma diferença, por quê? Porque cortar é fácil, juntar é difícil. Eu sempre dou esses exemplos, sempre para eles entenderem do que a gente está falando, porque senão eles não entendem, né? Eu vou aproveitar aqui a presença do doutor Adriano Fregonese, também colega, que atua lá com a gente. Alguma outra recomendação, doutor Adriano? Não, vocês não deixaram eu falar nada, o Fábio falou tudo, pô, então... Vem cá, Adriano, ele está de barba branca, rapaz, maldito, ele está bonito, ele está bonito, esse cara, viu, Ô, Fábio, você falou que o Ricardo está novão, mas é a custa de creminho, de botoxos... Ele falou do Cássio, não foi de mim, não. Eu estou mais parecido com o Cássio. Segue a reunião, pessoal. Segue a reunião. Então, vamos lá, então, nosso próximo caso, paciente G, CSS, 38 anos, vem com uma queixinha, de tentativa de engravidar a parceira há seis meses. Paciente casado há cinco anos, a esposa dele tem 36, já foi avaliada pelo ginecologista também, vem sem alterações. Tem uma tentativa de engravidar a parceira há seis meses, afirma três relações sexuais por semana, nega o uso de preservativos, lubrificantes e métodos contraceptivos, e afirma uma ejaculação intravaginal. O paciente não tem outras queixas. Paciente de antecedentes, ele tem uma orquidopexia aos quatro anos, devido a um testículo orquídeco intraabdominal, à direita, nega tabagismo, utilismo, uso de substâncias psicoativas e anabolizantes, e outras comorbidades ou uso de medicamentos. Vou aproveitar a Marina, está na sala aí, Marina? Oi, bom dia. Bom dia, Marina. Muito bom te ver aqui também, viu? Marina. Bom ver vocês também. Esse paciente procurou, a gente considera aí um tempo mínimo, de tentativas de um ano. Esse paciente procurou com seis meses. Qual que é a recomendação que você dá? Você orienta a esperar um pouquinho mais, orienta um coito programado, já começa a fazer investigação, como você conduz esses casos? É, via de regra, para a gente começar a investigar para mulheres mais novas, né? Primeiro de 37 anos, a gente começa com um ano, né? Para mulheres mais velhas, a gente já pensa em começar com seis meses. Mas eu acho que, assim, no caso do paciente, ele já veio procurar ajuda, ele já deve estar ansioso. Então, acho que vale a pena conversar com ele, ele tem um fator aí de importidade importante, que é a sua criatura por dia. Então, ele já pode ter uma alteração importante, ele já pode começar a ajudar agora. Então, eu já avaliaria esse casal. É esse mesmo o intuito, né? Então, esse paciente, ele tinha um antecedente importante, uma esposa já numa idade que a gente não considera idosa, mas com início de perda de função. João. Então, no exame físico desse paciente, genitária masculina típica, sem alterações, meado tópico, na bolsa testicular, esses testículos de volume reduzido, aproximadamente 8 ml, cordão com deferências palpáveis, uma varicocele palpável e visível à valsalva, um grau 2 à esquerda. Então, só para refrescar um pouquinho aqui, pessoal, a classificação aí, subclínica é aquela que não é palpável nem visível na valsalva, mas ela pode ser demonstrada por ultrassom. Grau 1, palpável durante a manobra de valsalva, o grau 2, palpável no repouso, e o grau 3, visível e palpável no repouso. Então, o nosso paciente tinha uma varicocele de grau 2 à esquerda. E aí, Marina, o que você faz agora? Bom, professor, agora é o espermograma, né? Vamos solicitar duas amostras, vamos dar uma olhada onde é que está, né? E entender melhor esse paciente. Eu esperaria o espermograma para pedir hormônios. João? Ele solicitou dois espermogramas, os dois espermogramas vieram, azoférmicos, com um volume de 2 ml e um pH de 8. Também solicitamos já os exames, ele veio com uma testosterona de 230, um LH de 18 e um FSH de 44,7. Muito bom. Deixa eu interromper novamente aqui. Jefferson, está na sala? Estou, professor. Jefferson, então você tem um indivíduo com testículo de volume diminuído, azospérmicos, com dosagens hormonais elevadas. Você tem uma ideia do diagnóstico desse paciente? Então, professor, a princípio esse paciente vai cair com um quadro de um hipogonadismo, apesar da testosterona no limite inferior da normalidade, né? Dependendo do valor do laboratório, quase de um hipogonadismo. E aí nós vamos partir, né? Um paciente com uma azospermia, que aí, no caso, a gente fica com uma azospermia não obstrutiva para ele. Vamos partir mais para esse lado. Claro que pelo exame físico, também a gente pode ter algumas ideias do fato dele ser não obstrutivo, mas o diagnóstico se fecha aí com esses exames laboratoriais. É, eu acho que é importante a gente ressaltar. Então, paciente azospérmico com volume testicular diminuído e dosagens hormonais elevadas, principalmente FSH e LH, geralmente tendem, né, a ter um diagnóstico de uma azospermia não obstrutiva. O que mais, João? Tem uma tração dupla também que foi solicitada. Então, testículo direito com 8 centímetros rúbicos, o esquerdo com 12, e aí evidenciando uma varicocélia, um plexiopiliforme dilatado, com acentuação a manobra de valsalva à esquerda. Muito bom. Doutor Fábio, eu tenho agora um paciente azospérmico, testículo ligeiramente diminuído, dosagens hormonais elevadas e uma varicocélia. Qual que é a sua avaliação do caso e com dúvida? Perfeito. Eu vou falar e depois eu vi que o exame está perguntando ali também para falar. Bom, uma coisa importante. Em primeiro lugar, eu encaminharei esse paciente para o detector de mentira. Por quê? Porque ele falou que ele tem três relações sexuais depois de cinco anos de casado. Ele está mentindo. Ele é mentiroso. Isso não existe. Mas assim, agora voltando ao caso, pessoal... Isso aqui é em São Paulo. Não, não, não. Em Campinas, não. Não me vem com essa conversinha, não. Não, 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 não. Mas assim, ó... O pessoal de São Paulo é mais empenhado. É, sim, sim. Mas assim, ó, pessoal. Primeira coisa, eu acho que foi muito bem falado. Um FSH aumentado, a gente tem que pensar numa azosfermia, uma alteração de causa testicular. Ponto. Por outro lado, se eu tenho um FSH normal, isto não quer dizer que não seja uma azosfermia de causa testicular também. Então, pessoal, aí vem uma coisa importante a gente sempre saber. FSH aumentado, eu tenho que pensar em alguma alteração testicular. FSH normal não descarta uma azosfermia de causa testicular. Ponto importante. O que eu faço a partir de agora? Todo paciente oligosospermico ou azospermico, no caso, em questão, dois espermogramas, azospermia, volume ejaculado normal, não está extremamente baixo, não é um pH ácido, para a gente pensar em outras situações, eu tenho que descartar alteração genética. Ponto. Eu sou obrigado, independente do que eu for pensar, ele tendo uma varicocele, ah, eu vou pensar em operar ele. Não, espera um pouquinho. Deixa eu ter certeza que ele não tem uma alteração genética. Se ele tiver um Kleinefelter, não adianta, tu vai fazer um procedimento cirúrgico nele, não vai dar certo. Se ele tiver uma micro deleção, que são esses dois exames que eu solicito nesse caso, uma micro deleção do cromossoma Y, uma alteração na zona A, a probabilidade de encontrar espermatozoides ou resolver essa história é praticamente nula, para não dizer nula. Se for na zona B e zona C, já a conversa é outra. Mas, nesse caso, eu pediria, em primeiro lugar, um cariótico e uma micro deleção. Rão? O senhor solicita inibir na B em alguma condição? Sabes que, para mim, eu acabo não solicitando, porque eu avalio muito o FSH. Para mim, o FSH me ajuda muito, sabe? E aí, eu acabo solicitando o FSH. Inibir na B, às vezes, é um pouquinho difícil de conseguir aqui, os convênios aqui de saúde não cobrem. Então, eu acabo me baseando no FSH. Perfeito. Obrigado. João, só responda, só responda, você fez avaliação genética, depois o doutor Osama tem uma pergunta. Tá, então, a gente solicitou o cariótico, era um 46XY, sem micro deleções, do cromossomo Y. Ok. Doutor Osama, vocês não estão levando em consideração os antecedentes desse paciente, porque tinha criptorquidia e, principalmente, era um testículo intraabdominal. Então, isso aumenta a chance do quadro de infertilidade, ainda mais que foi operado com quatro anos de idade. A gente sabe que, quando tem criptorquidia, hoje em dia, a recomendação é que o testículo esteja na bolsa testicular com um ano de idade. O que vocês acham? Eu, particularmente, concordo. Eu sou... Se a gente for fazer uma... Olhar um pouquinho para trás, né? Esse tempo de correção foi 5, depois baixou para 3, para 2, e hoje a gente sabe que o tempo ideal seria até um ano de idade, né, professor? As alterações são intrínsecas desse estículo, então, ele tem um antecedente, sim, que pode justificar essa zoospermia dele. e a gente está considerando, sim, a possibilidade da criptorquidia ser a causa. Porém, nós estamos caminhando para ver aonde mais nós podemos chegar com essa investigação nossa. Ok? Marina? Oi, professor. Você levantou a mão também? É, eu levantei. Não, eu ia perguntar para o doutor Fábio essa questão, realmente, que o doutor Osamu levantou, mas vocês já conversaram, que aqui, na Unifesta, a gente acabou tendo uma discussão vasta sobre homens com antecedente de criptorquidia, né, e as ospermia, se a gente pedir ou não avaliação genética. e aí a gente acaba não pedindo por levar em conta mesmo esse fator importante aí de infertilidade. Só isso. Eu vou dar a minha opinião, depois deixo o Fábio responder. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? Você pode ter, sim, a criptorquidia associada a alguma alteração genética. Porém, como o doutor Fábio, eu corro dessa opinião, de que óligospermicos severos, abaixo de 5 milhões, na Unicamp, a gente não faz com 5, a gente pede abaixo de 2 por limitação financeira e as ospermicos não obstrutivos, tendem, sim, a fazer avaliação genética em todos os casos. Perfeito. Tu sabes que é uma questão muito importante que foi colocada, né? Qual é a probabilidade de nós termos uma alteração genética associada? É baixo. Mas eu não me lembro se é um estudo do Ferlin, eu me lembro ter lido um estudo mostrando que mesmo em pacientes com criptorquidia, nós devemos sim fazer um procedimento de avaliação genética nesses pacientes, até para descartar qualquer alteração. Estatisticamente, quando eu tenho uma criptorquidia unilateral, a chance de que esse paciente tenha uma infertilidade, uma asospermia, quando ela é unilateral, ela chega a 55% a 75%. Quando ela é bilateral, chega a 95%. Mas a gente tem que descartar essa maneira que eu vejo, até porque, infelizmente, pessoal, hoje em dia, cada vez mais, pode ser uma situação complicada, mas é a grande verdade, nós estamos em situação complicada porque cada vez mais tem processo por aí. E se daqui a pouco eu não investigo um cariótico, uma microdeleção, esse paciente tem e teria indicação de avaliar, independente de ter o cariótico, ter o orquidopexia feito ou não, a gente pode ficar numa situação que a gente pode se complicar perante o juiz. Então, eu, independente, eu solicito sim até para eu descartar isso, para eu ficar mais tranquilo, para eu mostrar para o paciente, olha, a tua alteração não é genética, é provavelmente devido a essa orquidopexia, se essa criptura de dia que tu tivesse no passado, e aí a gente vai optar por algum tratamento e aí tem que expor para o paciente a probabilidade de sucesso de qualquer forma, de qualquer tratamento associado. Ele tem uma varicocele, né? Então, isso aí é uma coisa importante falar para o paciente, olha, a gente não pode esquecer que talvez essa seja a grande causa, né? Antes de pensar até em fazer algum procedimento cirúrgico, ele tem que ter muita clareza do que a gente está fazendo. Eu acho que é importante, cada vez mais que a gente conversa com o paciente, menos nós vamos nos expor como médicos a situações que, infelizmente, a gente está por aí, a gente está na chuva, a gente pode se morrer a qualquer momento, né? Muito bom, João, vamos andar com o caso, senão a gente não termina. Nesse momento, a gente optou por uma indicação de varicocele microcirúrgica, o procedimento foi realizado sem intercorrência, aqui apenas algumas imagens doente operatório, então varicocele microcirúrgica à esquerda, procedimento sem intercorrência, o paciente foi de alta no primeiro pós-operatório, retornou em três meses com novo espermograma. Fabio, só sim ou não? Você corrigiria antes, após avaliação genética normal, você corrigiria essa varicocele ou não? Eu vou ser bem sincero, primeiro eu tentaria alguma outra forma para tentar ver, até porque ele sabe que ele tem essa criptoquidia e a probabilidade de a varicocele ser a causa dessa, dessa azospermia, ela é baixa, eu talvez optasse por uma outra forma de tratamento antes, mas não está errado conversando com o paciente, explicando, olha, vamos tentar essa cirurgia, tu não vai fazer nenhum, não tem custo, muitas vezes o paciente ele é de convênio ou é até paciente do sistema único de saúde, tu vai fazer, não vai gastar dinheiro, então de repente a gente opta por isso, o que que tu acha? Conversando com o paciente, não está errado, longe disso, eu não faria nesse primeiro momento, mas não está errado, vamos deixar muito claro isso, né? E aí, João? Não, e agora é esse momento, a gente já corrigiu a vatidinha. Uma pergunta que foi feita, João, durante o procedimento, fez biópsia desse paciente? Fábio, você indicaria biópsia nesse paciente? Ah, indicaria sim, eu indicaria, se é para fazer um procedimento cirúrgico, indicaria com certeza para procurar esse tronaturoide e se encontrarmos congelarmos, já ia preparado. E aí, João? Não foi realizado, o sábio. Ok, então dá sequência no caso. Nesse momento, então, já foi realizado a vatidinha. Arnold? Eu só ia comentar que tem vários estudos mostrando que um benefício até de 30%, 40% de presença de espermatozoides após a correção de uma varicosele clínica como o grau 2 em pacientes azospérmicos não obstrutivos. Então, acho que tem benefício sim. Faria também biópsia porque a depender do que vier de biópsia é uma parada de maturação, uma introspermatogênese e aí veria mais benefícios ainda, além de uma possível estimulação hormonal que é uma coisa que é pela frente aí. Então, aproveitando o que você está falando aí, agora, qual seria a sua conduta? Um estímulo hormonal? Você partiria já para a recuperação de espermatozoides? Você fala com o paciente a respeito de sêmen de doador ou não? Bom, sempre tem que colocar todas as opções e cenários que vão vir. Agora, se eu com a biópsia, se eu tiver a dependência do resultado da biópsia, aí vou ter mais opções para explicar melhor o cenário de benefícios ou não de uma estimulação hormonal. Se ele tiver um SCO, um sertólicio only, eu acho que não teria tanto benefício. Uma parada de maturação já tem demonstrado vários estudos que há pacientes que acabam tendo seminejaculada após uma estimulação e aí você pode até usar e evitar um procedimento de uma microtese, por exemplo. Perfeito, mas você não tem essa informação hoje, você tem esse caso na sua frente. Você faria alguma coisa e você voltaria para fazer a biópsia? Se, depois de três, depende com a evolução agora, professor. Agora o que vier eu vou seguir com a estimulação hormonal. Então ele tem esse espermograma após correção sinúrgica, mantém as espermias, mantém, né, as espermias, ou seja, como já suspeitado, porém, optado por descartar outro fator, foi corrigida a baricocele sem sucesso. Faço estimulação hormonal por pelo menos três meses, tento deixar e faço para a microtese. João? Então foi optado por fazer a estimulação hormonal com HCG por três meses, então seis cliques duas vezes por semana em uso contínuo. O paciente retornou após três meses de uso do HCG e esse aqui é o novo perfil hormonal dele. Então ele agora está com uma testosterona de 630, um LH de 0,5, um FSH de 8, uma prolactina inicial que era de 12, agora está de 15, um TSH e T4 livre normais. Fábio, você considera esse cenário ideal para fazer uma microtese? Você tem algum parâmetro para indicar ou não? Por exemplo, nós tivemos três meses, a testosterona passou de 250 para 630. Isso é fator prognóstico positivo, negativo? Não, sem dúvida nenhuma. Acaba sendo um fator prognóstico positivo, assim como a baixa queda no FSH, nos dá uma tranquilidade de dizer, vamos optar por isso. Arnoldi, deixa eu só dar um parênteses de novo, não é que eu fui contra a baricoselectomia, longe disso, pelo amor de Deus, porque eu acho que talvez eu fizesse esse estímulo e eu vou explicar o porquê. Porque quando eu vou para procedimento cirúrgico, eu já vou para fazer uma biópsia. Então vamos pensar o seguinte, a gente não encontra nada na biópsia e biópsia terapêutica, não diagnóstica. Faço uma biópsia terapêutica, mando um pedacinho lá para o patologista e faço uma biópsia também terapêutica para congelar seu encontro. Aí eu não encontro espermatozoides. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estímulo hormonal e daqui a pouco ele pode não produzir espermatozoides no ejaculado, não ter. É aquela história do copo, estava meio vazio, aumentou um pouquinho o copo, mas ele não está cheio para ter esse transbordamento de espermatozoide no ejaculado. Vou fazer uma nova biópsia nele? Então é nesse sentido que eu penso, se eu for fazer mais de uma biópsia, é uma situação complicada para o paciente e tal, então é nesse sentido que às vezes eu penso, vamos tentar fazer um estímulo, ainda mais que ele tem todo o histórico de criptorquidia, esse é um paciente diferente daquele que não tem criptorquidia, mas se ele tinha a criptorquidia, então talvez, mas de novo, grana, isso é importante, isso aí não é de graça, HCG, isso aí a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu acho que numa situação, num ambiente universitário, pelo amor de Deus, cirurgia de varicoselecone, em primeiro lugar. João? Professor, o senhor acha, só uma pergunta para o professor Fábio, o senhor acha que esse resultado aí após estímulo, tem alguma relação com ter feito a varicoselectomia antes ou não? Sabe que não dá para descartar, a gente foi o primeiro em 2003, a primeira no Brasil, na época que eu estudava lá no pessoal, lá no Jorge, lá no HC, a mostrar que a gente, se não me engano, a gente teve sete casos, 15 casos, o primeiro estudo foi em 15 casos que a gente publicou no Human Reproduction, 15 casos, e nós tivemos cinco pacientes, e isso é a varicoselecone, a suspermia, e cinco pacientes tiveram recuperação da produção de espermatozoides, ou seja, nós tivemos espermatozoides no ejaculado, e desses pacientes apenas um manteve, ou seja, parece que tudo deu um cheirinho de melhora e eles voltaram a piorar, e depois nós aumentamos a estatística para 27 casos, em 2006, a gente publicou no Hipertise Sterility, e a gente não teve mais nenhum caso de aparecimento de espermatozoide no ejaculado, de aumento e permanência, infelizmente, mas eu acredito que pode ser sim, não dá para descartar, não de maneira nenhuma, eu não posso dizer que isso aí é simplesmente pelo HCG, pode ser sim pelo procedimento cirúrgico, claro. João? Então, uma nova amostra de espermograma, mantendo as ospermia, e aí, após esse estímulo hormonal, quer comentar, professor? Pode dar seguimento? Não, dá seguimento, porque a gente precisa encerrar. A gente indicou a microtese para esse paciente, foi realizada a microdissecção testicular, então foi feita a microtese com X, foram encontrados raros espermatozoides tipo D no testículo esquerdo, na paciente foram selecionados 10 ósseos maduros, 5 fertilizaram, foi encontrado um embrião eucloide, e a paciente evoluiu com gravidez. Fabio, muito rapidamente, para você começar a sua aula, 10 espermatozoides tipo D, comenta só o que seria, o que fazer, o que não fazer. É, tu sabes que são espermatozoides que não tem movimentação, não tem absolutamente nada, são espermatozoides parados. O que a gente faz ali na clínica? Isso aqui, eu acho que, às vezes, isso aqui é mais produtivo, né, Ricardo? A gente discutir do que eu estou apresentando a aula, e discutir esses casos eu acho muito melhor do que em si a gente conversar alguma coisa sobre isso nesses 20 minutos. Olha só, tem um estudo muito interessante dizendo que a gente só tem que fazer microdissecção num testículo e não nos dois, que teoricamente o resultado vai ser semelhante. Não, pelo amor de Deus, vamos para os dois procurar, porque pode ser que a gente encontre num só, em uma pequena quantidade, né? Então, eu não, na minha opinião, eu faço sempre nos dois e não vejo sentido quantas vezes eu encontro só num. aí tu vai dizer, bom, Fábio, talvez tu esteja fazendo errado num deles. Tá escolhendo errado. Até pode ser, mas eu vou procurar nos dois, porque se eu encontrar, show, valeu a pena, eu estou procurando espermatozoides. E esse caso é a maneira que eu vejo, pelo amor de Deus, eu tenho uma bala no meu revólver e o leão está vindo. Não, espera um pouquinho, eu vou pegar e fazer essa biópsia para encontrar mesmo o espermatozoide, eu não posso estar inventando mil coisas para esse cara, eu tenho uma chance e tenho que resolver. Encontrando espermatozoides parados e sem qualidade nenhuma, a gente sempre faz o teste da cauda quando eu vou captar esse espermatozoide para fazer uma fertilização, né? sabendo que ele tem viabilidade, porque a gente não pode esquecer uma coisa, pessoal, se eu tenho uma azospermia de causa obstrutiva, eu fizer uma punção ou fizer uma microdissecção, eu tenho a possibilidade de encontrar espermatozoides móveis, tá? Quando eu tenho um paciente com azospermia testicular, a probabilidade de encontrar espermatozoides móveis é praticamente nula, e eu falo praticamente nula porque a gente nunca pode dizer zero ou sem, mas é zero praticamente de encontrar espermatozoides móveis, tu vai encontrar espermatozoide imóvel, tá? E nesses casos tu tem que ter certeza da viabilidade, tendo viabilidade tu pode muito bem injetar esse espermatozoide no ovo e tá aí o resultado, o nascimento de uma criança, um embrião euploide, né? Ou seja, foi feito um procedimento de avaliação genética embrionária nesse embrião. Pós-fertilização, perfeito. Por quê? E isso é uma coisa interessante de falar, porque certamente a gente tá com um monte de urologista aqui e às vezes não trabalham tanto com fertilização. A indicação hoje de fazer avaliação genética, muitas vezes, embrionária, ou seja, tirar células do embrião em blastocisto e saber se esse embrião tem qualidade genética, ou seja, não é um Kleinefelta, não tem nenhuma alteração do tipo aneuploidia, é a zoospermia. Essa é uma das indicações, além do fator de idade da mulher, que é a principal indicação. Mas tá perfeito, é isso aí. Encontra, procura, vê se tem viabilidade, faz o teste da cauda e se ele tem viabilidade, injeta esse espermatozoide no óvulo e vamos torcer por uma grande coisa. Obrigado, Fábio. João, é isso, né? Então, sucesso final do caso. A gente vai agora dar sequência da reunião. O doutor Fábio tem alguns minutos para falar. A reunião são 60 minutos exatos, João? Pode estender um pouquinho. Quando é Sem Fronteiras, o professor Castro já autoriza aí que a gente se estenda. Então, o doutor Fábio tem aí 15 minutos para falar considerações aí dele sobre a zoospermia, o que ele acha importante ou como ele conduz isso aí. Fábio. Perfeito. Deixa eu colocar só aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Estão conseguindo ver, pessoal? Estão conseguindo enxergar? sim. Sim, mas põe no modo apresentação, Fábio. Tudo certo? Você consegue colocar no modo apresentação? Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, na barra de baixo. É, mas então... Eu coloquei, eu não sei por quê. Está aí, professor, agora foi. Tá, muito bem. Então, vamos voltar aqui. Pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque muita coisa já foi falado, né? E meu objetivo, longe disso, de estar ensinando vocês, é colocar alguns aspectos como é que eu vejo. Isso é muito legal, esse tipo de atividade. Por quê? Porque vocês trabalham num grande centro, né? Muitos de vocês trabalham em Campinas, muitos de vocês trabalham em São Paulo, e muitas vezes vocês têm outras oportunidades que a gente não tem, né? Vocês não podem esquecer que eu estou no interior do Rio Grande do Sul e se for necessário para mim, eu conseguir um sêmen de doador de uma hora para a outra, eu não consigo. Se tu trabalhas num centro de fertilização em São Paulo, em Campinas, vocês podem muito bem... Bah, não encontrei espermatozoides. Manda chamar e o paciente concordou. Bom, não encontrei, chama o espermatozoide, pede para ver, já deixa mais ou menos alinhavado e a coisa chega para vocês no mesmo dia. Para mim, não chega. Então, eu já tenho que estar com esse plano A, plano B na cabeça para ver se a gente encontra alguma coisa, tá, pessoal? Rapidamente, e eu quero que vocês me interrompam se vocês... Ah, Fábio, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Ricardo, professor Cássio, falem para mim se acho que devo falar mais de alguma coisa, alguma situação. Mas, basicamente, a gente não pode esquecer de uma coisa, que aproximadamente metade dos casos de infertilidade são masculinas, tá? Então, a gente tem que investigar o fator masculino. Não pode ser deixado de lado. Isso é algo que a gente bate na tecla. E o exame físico e história, ele é fundamental. Então, examinar um testículo no paciente com asospermia, chega um paciente asospermico, ou então ele está tentando engravidar há seis meses, como foi o caso ali, ou então há um ano. Está tentando engravidar. A gente tem que conversar com esse paciente e a gente tem que examinar esse paciente. Pelo histórico, daqui a um pouquinho esse camarada fez uma cirurgia de hernia inguinal na infância e a probabilidade de ele encontrar, de ele ter uma asospermia de causa obstrutiva devido à tela, segundo um pesquisador japonês, o Matsuda, chega a 27%. Ou seja, dos casos que tem asospermia, a causa é a tela, se foi operado na infância. Ou seja, a gente tem que fazer o histórico, tem que conversar, tem que ver o que está acontecendo. Daqui a pouco, ele teve uma hora que pediu de limite por uma clamídia. A gente tem que saber o que está acontecendo e tem que examinar esse paciente, sem dúvida nenhuma, saber se tem alguma alteração no exame físico para a gente poder investigar. E avaliar o tamanho do testículo, ele é fundamental. Ele é fundamental. Assim como, pessoal, muitas vezes, ah, não sei o que, ele tem uma asospermia, vamos começar a investigar, cariótico, microdeleção, faz o exame físico. Daqui a pouco, esse camarada não tem canal deferente. Daqui a pouco, ele é descendente de italiano ou descendente lá do Mediterrâneo e a probabilidade de ele ter ausência de canal deferente, ela existe. ela é bastante grande de um paciente com asospermia, dele não ter canal deferente. Eu, hoje, na minha clínica, eu tenho mais de 40 pacientes que eu não encontrei canal deferente. E muitas vezes, até só um adeno, eu atendi, isso já faz uns 3, 4 anos, talvez até um pouco mais, um juiz, que ele estava tentando engravidar novamente, ele tinha se separado, ele tinha 3 filhas, e ele chegou no consultório, olha, eu estou tentando engravidar, eu casei novamente, a gente não está conseguindo engravidar, foi examinar ele, resultado, sem canal deferente. E como é que tu diz para um juizão que ele não tem canal deferente? Que aquelas filhas dele não são dele? E aí ele disse, não, doutor Fábio, o senhor deve estar enganado, eu vou pedir, vou pedir para o senhor pedir uma ressonância magnética. Tá bom, vamos fazer a ressonância magnética, mas já digo para o senhor de antemão, não vai ter. Fizemos a ressonância, ele disse, é, o senhor tem razão, não ia ter. Mas não tem como, o exame físico do canal deferente, não tem como tu ter dúvida. Nós todos os urologistas, nós temos certeza absoluta se eu tenho um canal deferente ou não tenho um canal deferente. Não tem como ter dúvida sobre isso. E aí foi uma situação muito complicada para ele, né, porque para aceitar que essa era a causa da infertilidade, é muito difícil para um paciente desses, né. Muito bem, pessoal, paciente, então, fiz o exame físico, fiz a história, está tentando engravidar, que exames a gente tem que solicitar. Se o exame físico mostrar um volume testicular normal ou alterado, isso não impede da gente fazer uma investigação correta, tá. O espermograma é o primeiro exame a ser feito. Bom, eu fiz o espermograma, veio zerado. O que eu tenho que fazer? Repetir esse exame. Nós não podemos nos basear apenas num espermograma. Tem que ser feito outro espermograma. paciente de ontem no meu consultório. Era um paciente que a esposa tem 38 anos de idade e ele tem, ele é um pouco mais jovem, 36 anos de idade e ele chegou no meu consultório com o espermograma zerado, asoespérmico, volume de ejaculado normal. Eu fui fazer a história dele e ele disse, bá, doutor Fábio, eu fiz ciclos de testosterona. Olha, pode ser por causa disso. Então, o que eu vou solicitar? Vamos usar um choromão, vamos tentar usar para tentar ver se a gente consegue melhorar isso aí. usei Indux também para a gente tentar melhorar. E aí eu repeti quatro meses depois o espermograma. Resultado, ele tinha espermatozoide no ejaculado agora. Ah, talvez ele tenha perdido o material, foi a primeira vez que ele fez o espermograma da outra vez? Até pode, mas pode ser, influência da testosterona, mas eu já tinha colocado para ele que se tivesse zerado, eu deveria solicitar ou eu iria solicitar cariótico e microdeleção para ele para ter certeza que ele não tem uma outra alteração. Então, pessoal, fiz dois espermogramas. Não tem espermatozoide no ejaculado? Primeiro lugar, eu tenho que fazer a avaliação hormonal desse paciente. Qual é a probabilidade de encontrar uma alteração hormonal? 1,7% das causas de infertilidade são alterações hormonais. E quando é que eu solicito? Quando o paciente tem uma concentração espermática inferior a 10 milhões de espermatozoides por ml. O valor de normalidade é superior a 15 ou 16 milhões por ml, segundo esses últimos dados da Organização Mundial da Saúde. Até é interessante a gente comentar, porque na época que eu estava na faculdade, a gente tinha a regra dos 6, que depois baixou para a regra dos 4, 40 milhões, 40% de motilidade, depois caiu para 20 milhões de espermatozoides, 50% de motilidade, 30% de morfologia, aí depois caiu a morfologia do critério da Organização Mundial da Saúde, entrou só do critério estrito de Kruger, que foi adotado pela OMS, baixou o limite inferior de normalidade de espermatozoides. Do jeito que está indo, daqui a pouco, pessoal, não vai precisar mais de espermatozoides para engravidar, porque está cada vez menor, daqui a pouco parece que não precisa mais. Mas a verdade é que você precisa de um número X e a partir daí você não precisa de tanto espermatozoides assim. É o que os estudos têm mostrado. Bom, o paciente fez avaliação hormonal, independente disso, então eu tenho que pedir um FSH, LH, testosterona, ele é azospérmico no espermograma, eu tenho que solicitar dois exames, cariótipo e microdeleção. Se por ventura eu fizer um exame físico e não encontrar canal deferente, eu solicito o espermograma para ele, óbvio, é importante até para ele saber e ver, faz parte da propedeutica. Bom, não encontrei espermatozoide, não tem canal deferente, neste caso isso é importante. Eu tenho que pedir uma ultrassonografia renal. Por quê? Porque se por ventura ele não tiver canal deferente de um lado e não tiver o rim daquele lado, ou seja, mesmo lado, Y lateral, o que acontece? Isso provavelmente seja uma malformação mileriana, não um pequeno estigma da fibrose cística. Se por ventura ele apresentar os dois rins, bom, então nesse caso eu tenho que descartar que ele tenha uma alteração do tipo de fibrose cística, não que ele tenha fibrose cística, ele tem um pequeno estigma da fibrose cística. E a probabilidade de eu encontrar essa alteração genética chega a 80%. E aí vem o questionamento que eu sempre faço e falo para os pacientes, olha, quando eu tenho essa alteração que eu não encontro o canal deferente, o que eu preciso fazer? Fazer essa avaliação genética. O senhor tem 80% tendo o rim, o rim dos dois lados, 80% de eu ter alteração genética. O senhor quer fazer essa investigação ou eu solicito para a sua esposa? Por que isso? Do ponto de vista acadêmico, ele é meu paciente, eu tenho que solicitar para ele. Do ponto de vista prático, é importante eu saber do outro lado, porque se ela não tiver nenhuma alteração no gene da fibrose cística, isso não vai repercutir negativamente caso esse paciente faça uma fertilização in vitro, que eu sei que tem que ser, é uma doença recessiva. Agora, ele tem uma chance de 80%, então se eu fizer nele, eu tenho uma chance de 80% de encontrar. Aí eu tenho que pedir nela para ter certeza que ela não tem. Então daqui a pouco eu posso fazer já o exame nela. Do ponto de vista acadêmico, isso não é correto, correto é investigar o homem. Por outro lado, na vida privada, às vezes a gente tem que mudar um pouco essa história. Então assim, isso aqui eu acho importante, eu acho básico. 30% das vezes tu faz o diagnóstico conversando com o paciente, 60% pelo exame físico e 8% tu consegue detectar pelo espermograma. E esses pacientes com infertilidade, a gente nunca pode esquecer, a chance de eles terem um câncer de testículo é muito maior do que a população em geral. Então tem que botar a mão, a gente não pode deixar de botar a mão, tem que examinar, parece que eu estou chovendo no molhado com o urologista, mas infelizmente, do jeito que a gente está fazendo a medicina e a gente vê isso, infelizmente, daqui a pouco vai lá o paciente, ah, pede um ultrassom, não, não, pede um pouquinho, tem que botar a mão, tem que examinar esse paciente, tem que conversar sim, anamnese e exame físico é extremamente importante, então tem que botar a mão. Bom, qual é a probabilidade de nós termos alterações genéticas, ainda mais se esse paciente tiver um FSH aumentado? Anteriormente eu já falei, FSH e LH testosterona, se o FSH estiver normal, isso não descarta uma alteração testicular, porque se ele tiver parada de maturação, lá na espermatogênese, talvez a gente não tenha espermatozoide no ejaculado, e ele tem uma parada de maturação, e ele tem um volume testicular normal, e ele tem um FSH normal. se por ventura ele tiver uma hipoespermatogênese, eu fizesse uma avaliação, uma biópsia diagnóstica, e tivesse hipoespermatogênese, nesse caso também ele vai ter um volume testicular, muitas vezes normal, e vai ter um FSH normal. Então, pessoal, FSH aumentado me faz inferir que provavelmente ele tenha uma alteração testicular, mas um FSH normal não descarta uma alteração testicular. Nunca esqueçam disso, pelo amor de Deus. E as alterações mais frequentes no cariótico ainda é a síndrome de Kleinefelter, tá? Esses testesadores de Apoloizofarge em 76 publicaram os primeiros casos, mostrando que esse cromossoma Y pode estar deletado, pode ter faltando alguns pedacinhos. Se falta deleção, se existe deleção na zona A, provavelmente esse paciente tem um padrão histológico de ser tolicial only síndrome. Ou seja, a plazia de células germinativas não vai encontrar espermatozoides, então a probabilidade de encontrar espermatozoides no testículo é extremamente baixa para não dizer zero. Eu sempre faço como prognóstico de encontrar espermatozoides do ponto de vista genético. Eu já falo para o paciente, olha, fiz uma microdeleção, se veio normal, isso não quer dizer que tu vá ter espermatozoide, mas do ponto de vista genético tu não tem alteração. Se eu fiz o cariótico e veio normal, não quer dizer que eu vou encontrar espermatozoide no testículo se eu for fazer um procedimento de biópsia, mas do ponto de vista genético o senhor não tem alteração genética. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque às vezes ele chega, bom, fiz cariótico, microdeleção, o Dr. Fábio está tudo bem, então o senhor vai encontrar espermatozoide no testículo. Não, a coisa não é bem assim. Isso significa que eu posso prosseguir com a investigação. E aí que eu vejo a maneira diferente que nós temos muitas vezes de que podemos lidar, que muitas vezes se eu tivesse um sêmen já comigo facilitava. Tu vai fazer um procedimento de biópsia, digamos, tu tem o FSH aumentado, fizeste a investigação, cariótico, microdeleção, está tudo normal, tu vai fazer uma biópsia, tu vai procurar espermatozoides. Se nós procurarmos espermatozoides e congelarmos esses espermatozoides por um posterior uso, a probabilidade de sucesso, infelizmente, se nós encontrarmos espermatozoides, é baixa. O congelamento, quando é a zoospermia, de causa testicular, a gente não pode esquecer que esse espermatozoide tem alguma alteração, por isso que ele está com dificuldade de formação. Então, a probabilidade de nos encontrarmos, além de ser baixa, nós temos uma probabilidade de, no congelamento, ele não sobreviver. Então, o ideal, se eu for fazer uma biópsia diagnóstica, já é fazer terapêutica associada, ou seja, utilizar esse espermatozoide para uma fertilização in vitro, com aquele óvulo já esperando para utilizar naquele momento. Bom, muitos dos pacientes dizem, não, doutor Fábio, eu quero ter certeza que eu tenho. Bom, então tá, então vamos fazer uma biópsia diagnóstica e uma biópsia terapêutica ao mesmo tempo, no seguinte sentido, eu mando um pedacinho para o patologista e também faço o congelamento, só que tem que saber que talvez ele não sobreviva e talvez eu vou ter que fazer depois de 3 a 6 meses, que esse é o período de cicatrização do testículo, a gente não pode fazer biópsia toda hora, tem que esperar 3 a 6 meses para nós voltarmos a visitar aquele testículo para fazer um procedimento. Se tu tem o SEMI na hora e tu não encontra, tu já fala com o paciente, olha, eu não encontrei, tu faz no dia anterior a biópsia, eu faço de rotina no dia anterior, se eu encontrar, eu deixo e for fazer terapêutica, eu deixo lá na incubadora e daqui a pouco, no dia seguinte, eu adquiro movimentação dos espermatozoides e eu sei da viabilidade dele. Então, a gente faz de rotina no dia anterior aqui em Caxias, aqui na nossa clínica. bom, ele não quer, eu quero fazer congelamento, podemos congelar, para enquanto, se encontramos, mas se porventura esse paciente tem uma zospermia de causa obstrutiva, ou seja, eu não tenho canal deferente, eu já sei que vai encontrar espermatozoide no testículo, eu não tenho dúvida, mas mesmo assim, o paciente diz, Fábio, eu quero ter certeza que tem espermatozoide, eu tenho medo de não encontrar, tá bom, nesse caso, eu posso muito bem fazer um congelamento, porque quando é a zospermia obstrutiva, o espermatozoide não tem problema, ele é de qualidade excelente, tu podes muito bem congelar, que ele vai sobreviver muito bem ao tratamento, tá? Quando tu tem um paciente que tu vai fazer uma biópsia, eu de rotina, eu de rotina, eu faço a microdissecção, tá? Eu faço a microdissecção para procurar, para ter essa chance, como eu falei anteriormente, para os senhores, eu tenho uma bala no meu revólver, eu tenho que resolver o caso, eu tenho que ter certeza que eu agi de todas as maneiras para eu encontrar espermatozoide naquele momento, tá? Muitas vezes, se eu tiver que fazer uma nova biópsia, eu tenho que esperar de três a seis meses, e aí já vem angústia, já vem questionamento, se vale a pena, já vem a angústia da esposa, a gente nunca pode esquecer de uma coisa, pessoal, o principal critério ainda para qualquer coisa é falar com a mulher, a idade da mulher é o principal critério para alguém engravidar, sem dúvida nenhuma, e a angústia dessa mulher, se ela está muito estressada, não está muito estressada, às vezes, tu apressa alguma coisa pelo estresse dela, por quê? porque a gente tem que levar isso em consideração, mas aí eu faço uma microdissecção, se eu encontro espermatozoides naquela região, já pego e já faço o procedimento, porque o objetivo é tentar encontrar espermatozoides. Como eu falei anteriormente, ausência congênita bilateral de vaso deferente, até 80% desses homens podem ter essas alterações, então se questiona se não pode ir direto para a mulher fazer essa investigação, porém, isso não é acadêmico, isso é na prática, na vida privada, que o paciente está pagando o exame. Bom, esse paciente fez, ele tem uma asuspermia obstrutiva, Ricardo, me dá dois minutos a mais e eu já estou acabando. Ele tem uma asuspermia obstrutiva, tá, pessoal? Isso é importante, conversar com o paciente, se é para escolher alguma coisa antes, ou uma fertilização, ou uma reversão, tente escolher a reversão. E aí vem alguns critérios que eu acho interessante, paciente que fez a vasectomia, quando ele tem uma idade mais precoce, a ideia é que talvez ele tenha que fazer uma reversão, porque ele casou cedo, e fez a vasectomia cedo. Muitas vezes ele vai casar novamente, né? Infelizmente, até no Brasil, 52% dos casamentos acabam em divórcio, isso é estatística brasileira. E se ele fez uma, teve um casamento mais precoce, já fez a vasectomia mais precocemente, a chance de ele querer fazer a reversão, ela é muito maior. Esse é estudo antigo, que todo mundo conhece, mas eu acho um estudo muito válido, até para o paciente ter uma ideia. a gente vê muito ginecologista dizendo, depois de 10 anos de vasectomia, ao menos aqui no Sul, não sei lá em São Paulo, que eu penso lá com vocês, mas aqui é essa ideia, depois de 10 anos, não adianta fazer reversão de vasectomia. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Funciona muito bem a reversão de vasectomia, tá? Dizer que não funciona, seria um erro a gente estar falando. Só que é claro, quanto maior o tempo de obstrução, maior a probabilidade de ter obstruído também o epidídimo. E aí a maior probabilidade de ter que fazer uma cirurgia muito mais complexa, que é a vasoepididimostomia. Então, num cenário que tu vai para operar em 2 horas e meia até 3, daqui a pouco vira 4 horas, 5 horas. Toda vez que eu faço esses procedimentos, pessoal, eu sempre faço pela manhã. Eu desligo o celular, eu não quero que ninguém me incomode, ninguém pode me incomodar. E sabe que eu não tenho horário, eu sempre tenho horário para começar. Que horas eu vou acabar? Só Deus sabe. Eu preciso ter tranquilidade nesse procedimento. Eu até hoje na minha vida, eu fiz duas vaso-vaso, duas vaso-vaso e acabou em vaso-ape de noite. Nunca mais eu faço na minha vida. Porque eu estava cansado, aí tu já começa a ficar irritado, aí tu dá um ponto e tu vê que não está legal, tu já começa a ficar nervoso. Não. Esse tipo de cirurgia é para fazer pela manhã ou início da tarde para tu ter tranquilidade e não ter pressa para sair para o consultório ou para atender ambulatório. Não. Faça com tranquilidade, não tem que ter pressa, tá, pessoal? E aí tem várias técnicas cirúrgicas, pode fazer uma camada modificada, única, ou duas camadas, eu sempre faço em duas camadas, eu sempre utilizo fios 9 zeros e 10 zeros. Ah, às vezes está faltando 10 zeros, vou fazer tudo com 9 zeros, mas eu sempre faço em duas camadas, tá? Se por ventura eu tiver que optar por uma vaso-ape, foi muito bem falado, muito bem explicado, o João mostrou muito bem o caso, ele fez, faz a secção e procura espiratozoide. Não encontrou espiratozoide, não encontrei espiratozoide, e ainda mais se tiver um líquido amarelado, eu tenho que pensar em uma absorção de epidídimo, e aí se faz, eu sempre faço término lateral, nunca faço término terminal, e aí é uma cirurgia muito mais demorada, uso fios também 9 zeros e 10 zeros, é uma cirurgia que tem que ter tranquilidade, aqui sim, pelo amor de Deus, não dá para não ter tranquilidade. E existe em outros casos, eu não quero me estender, no qual você tem que fazer, às vezes, uma punção, fazer uma vasografia para ver se ele tem uma absorção do ducto ejaculador, que eu acabei não falando, mas todo paciente com um volume de ejaculado muito baixo, abaixo de 0,5, é H ácido, azospermia e frutose negativa, você tem que descartar a absorção do ducto ejaculador, e aí você faz uma vasografia, injeta azul de metileno e vai fazer uma ressecção do ducto ejaculador. Na hora que começa a sair azul de metileno, você consegue ver ali o azul de metileno, significa que acabou a cirurgia, funcionou e você sabe que está bem feito. E pode ter muitas vezes uma hernia ou rafia, como eu falei anteriormente, seccionar o canal deferente, e aí você tem que fazer uma vaso-vaso anastromose inguinal. Só para finalizar, então, muitos de vocês me conhecem, a gente vai ficando, infelizmente, mais velho, isso meus filhos quando eram pequenos e eu é o tamanho que estão os vagabundos, né? Então é complicado, porque daqui um pouquinho, vou falar abaixo, porque ela já saiu para trabalhar, daqui a pouco eu não estou dormindo com minha mulher, estou dormindo com a vovozinha, aí eu tenho que me matar, vou virar o lobo mau. E isso é o que mais me apavora, tia. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, espero que de alguma forma eu tenha contribuído com a reunião e parabéns, Cássio, parabéns, Ricardo, parabéns a todos que estão presentes, a Adriana, ao João, que levou a reunião muito bem feita, o Arnold, que estava ali também, muito obrigado pela oportunidade e continue esse trabalho fantástico que a gente que mora longe, a gente só aprende com vocês e isso é importante, o conhecimento que vocês trazem para nós é fantástico, muitas vezes vocês não têm a magnitude do que representa uma grande instituição quanto vocês estão, por quê? Porque vocês vão produzir conhecimento para pessoas como eu, que estou lá longe e que estou aprendendo com vocês, então muito obrigado pela oportunidade e parabéns, continue um excelente trabalho que vocês fazem. muito obrigado, doutor Fábio, é sempre um prazer poder dividir, compartilhar e aprender sempre com você, então eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o doutor Cássio que permitiu esses 10 minutos além do tempo aí, e a presença de vocês. Ele vai me mijar depois, depois ele vai me ligar para o Tchanda, porque eu demorei. Para você não, mas para mim eu tenho certeza. Eu vou voltar para o Tchanda, mas foi muito produtivo, eu agradeço a presença de todos aqueles que puderam participar de longe, Arnold, a Marina, todos, o Danilo, que estavam tudo longe, todos aqueles que puderam participar. Muito obrigado a todos. Doutor Cássio, o senhor quer encerrar? Sim, é um grande prazer para a gente ver os egressos aqui do programa de residência, o Ricardo Janomio se dedicando à área de infertilidade, que é uma área muito, muito, muito ali específica da nossa especialidade, e eu fico muito contente de ter pessoas aí que tomaram esse caminho, isso mostra a pluralidade da urologia e é o que a gente tenta oferecer para os residentes todas as oportunidades possíveis para o seu desenvolvimento, desde o transplante até a infertilidade e por aí afora. Eu agradeço ao Fábio, um grande amigo, uma discussão muito enriquecedora e espero contar com ele em outras iniciativas do Ricardo aí no futuro, né Ricardo, se possível até do ponto de vista presencial eventualmente. E eu gostaria de convidar todos aí para a nossa próxima reunião semana que vem, onde nós teremos aí mais um Urologia Sem Fronteiras, dessa vez coordenado pelo professor Carlos Dancona, e nós contaremos com um convidado da Alemanha, o professor Matias Houck, que é um dos expoentes europeus aí na área dos sintomas do trato urinário interior, particularmente no homem, e que vai nos falar sobre os novos caminhos aí do diagnóstico e tratamento do aumento prostático benigno. Então, eu finalizo aqui, bom dia a todos, bom trabalho, um abraço, Fábio. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos, obrigado João. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.